Se Acabou Fora Bolsonaro Galo cantou lá na mata, deu sinal, deu Tanta galinha, periquito e o pardal Assum preto e asa branca já festejam Bonita queda, cai, 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 ó capitão E alegrando a toda bicharada O boizinho, a burrinha e o cancão Já tá todo, todo mundo comemorando Se acabou, sai pra fora capitão Se acabou, ou já passou da hora Se acabou, demorou, já demorou Se acabou, para nunca mais voltar Se acabou, fora, fora capitão Se acabou, fora Bolsonaro Se acabou, fora capitão Se acabou, fora Bolsonaro Se acabou, fora capitão Pirarubu, jacaré e gaiamu Vieram todos, já não falta mais nenhum Cresce os unidos de toda, toda fauna Cantando junto, cai, 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 ó capitão E até mesmo, quem é da sua laia Cascavel, carcará e escorpião Urubus, urubus e abutris também festejam Se acabou, sai pra fora capitão Se acabou, ou já passou da hora Se acabou, demorou, já demorou Se acabou, para nunca mais voltar Se acabou, fora, fora capitão Se acabou, fora Bolsonaro Se acabou, 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 fora capitão